Em Sergipe, no Plano de Estudos da Atena Sergipense, criado no ano de 1870 com os cursos de Humanidades e o Normal, não havia, em princípio, os saberes dedicados a ciências físicas, químicas e naturais. É em sessão extraordinária de 19 de abril de 1882 que toma posse como professor vitalício o médico Daniel Campos, para ministrar lições e elementos de ciências físicas e naturais, elementos de fisiologia e higiene. Prosseguindo a organização dos estudos científicos na Atena Sergipense, um concurso foi aberto no ano de 1897 para a cadeira das ciências físicas, químicas e naturais. Com esse extenso rol de temas, destacam-se os conhecimentos exigidos para um professor ingressar na Atena Sergipense, sinalizando quais os saberes eram necessários para o ensino das ciências naquela instituição. Seguindo os ritos prescritos na legislação para a realização dos concursos para professores e diante do único candidato inscrito, sorteou o ponto de número 6 da parte da química, atmosférico. O farmacêutico Guilhermino Amâncio Bezerra defendeu sua tese sobre o ar atmosférico, seguindo das provas escritas e orais. Avaliado sobre o seu desempenho, por escrutínio secreto, o candidato foi aprovado com distinção, tomando posse perante a congregação em 1º de março daquele ano. Este era, pois, o 2º professor de Ciências Físicas, Químicas e Naturais do Ateneo Sergipense com a ressalva de ter prestado concurso para a cadeira. O movimento de configuração da cadeira das Ciências Físicas, Químicas e Naturais do Ateneo Sergipense segue conforme as legislações em vigor, com a inclusão de conteúdo, separação da cadeira nos ramos específicos, ampliação e ou diminuição da carga horária, com aulas de conhecimento teórico e abordagem prática, adoção de compêndios utilizados também em outras instituições de ensino secundário do país. No início, há registros de que o Ateneo Sergipense disponibilizava espaço específico para as experiências realizadas nos laboratórios, gabinetes, que contavam no quadro administrativo com o preparador e o conservador, de modo que os programas fossem desenvolvidos com aplicações práticas. No gabinete de Química, expondo a bancada, bancos de madeira, aparelhos, louças e frascos de substâncias, materiais necessários às práticas daquela cadeira e que foram adquiridos pela escola a partir de pedidos dos professores. De jaleco e gravata, aparecem dois sujeitos do quadro administrativo, o preparador e o conservador, não identificados, responsáveis pela manutenção do ambiente. Em outro momento, o registro revela o gabinete de Química com uma bancada não mais de madeira e sim de alvenaria, aparentemente com os mesmos bancos, porém em outro espaço, observado pela disposição da porta. Em setembro de 1938, a Congregação do Ateneu Sergipense aprova a lista de pontos de vários concursos, e dentre eles, o concurso para apreenchimento da cadeira de ciências físicas e naturais, que aprovou o engenheiro de Minas e Civil, José Hollenberg Leite, que defendeu a tese A Natureza da Luz, com nota final de 9,96, e o médico João Antônio de Aquino, com nota 8,28 e a tese A Atmosfera. Nessas outras imagens, destacam-se alunos homens e mulheres, elegantemente fardados, sentados em suas carteiras, tendo ao fundo uma bancada de madeira com instrumentos e o professor de terno e gravata. No mesmo espaço, porém de outro ângulo, está visível um grande armário com variados aparelhos e vidrarias. No gabinete de história natural, são vistos alunos homens dispostos à frente, porém, vendo entre eles, quase que escondidas, duas alunas mulheres. No armário, há animais empalhados, um quadro do corpo humano, além de expositor, que provavelmente guardava outros itens essenciais às aulas daquele saber científico. Visitar o Ateneo Sergipense era roteiro indispensável para aqueles que por terras sergipanas passassem, registrando suas impressões no livro de visitas. Seduzia sobremaneira tais visitantes as aulas nos gabinetes e laboratórios de física, química e história natural, especialmente pelos equipamentos, materiais e pelas aulas práticas. Para solidificar os ensinamentos científicos daquela casa de educação, foi imprescindível a atuação de professores, diretores, legisladores, sujeitos que se esforçaram por edificar um ambiente formador para a juventude secundarista. Estiveram à frente das cadeiras das ciências físicas, químicas e naturais, ministradas na Ateneo Sergipense, médicos, dentistas, engenheiros, farmacêuticos, como por exemplo, Daniel Campos, Guilhermino Amâncio Bezerra, José Moreira de Magalhães, Aristides da Silveira Fontes, Antônio Tavares de Bragança, Álvaro da Silveira Brito, José Rollemberg Leite, João Antônio de Aquino, João Alfredo Montes, Lucilo Costa Pinto e Oscar Batista do Nascimento. As vozes, intesilenciadas nos documentos e imagens, permanecem falando. Escutem! Música 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 Música